Música 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 Uou, 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 uou Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Quem é aquele meio, uou, 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 uou É uma espada, é uma espada, é uma espada, é uma espada Vou te ensinar como que faz ataque Vou bater na sua cara muito mais do que um atabaque Porque você me entende a poesia, como quem tá no terreiro de um manga Nesse vídeo se tia, já que você me entende, eu faço a poesia Hoje eu vou te bater, porque eu tô no caminho Olha, eu te mato, e ele tá sozinho Eu vou dar uma surra no copo dentro de aqui Você falou que aqui é atabaque, só que você não tem ataque Por isso eu tô no fim, você falou que me bate mais do que um atabaque Na batalha eu te corto, mas do que um atabaque Aí, eu não vou arrumar nada, você sabe Eu faço o verso agora que ele tá me vi Você falou que eu sou a campeã do tiadinho Você vai perder, eu não sou campeão, não é o sim Tudo eu entender Por isso que eu faço, você vai morrer Hoje, certeza que ele é um carinho Samurai, eu sou sensei, que esse eu sei Ele não quer fazer um bom Só que você sabe muito bem que agora nego Sabe que eu te luto Vou dançar na show Você quer trabalhar com o outro Trabalha com o outro, trabalha com o conteúdo Cadê o conteúdo que ainda eu não vi? Se se inalteceu, como o MC Agora é seu verso, como foi coerente O conteúdo que eu mando, vocês entendem que é o do vice Tô te testando, ele não tá entendendo E o que eu dizer, ela não tá misturando Você falou que não entende ser MC É porque meu conteúdo, você não tá preparado pra ouvir Porque eu não quero ouvir, eu não quero te escutar Se eu tô em cima do palco, tá na hora de falar Sabe por que você não entende, eu é indivíduo Você fala pela boca, babaca fala pelo corpo Só que tudo a moça não tem bom Por isso que agora você sabe que eu já passo o meu som Ele acha pior que ele tem dom Fora que se você não quer escutar, ele se escuta, já tá bom Fechou! E aí vocês querem pra brilhar Fechou! 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 É isso mesmo, será que tá unânime? A gente vai ver agora com os jurados também Aê jurados! Três, dois, um Terceiro, rojo na casa Então vem comigo, família Terceiro! 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 Aê! Vou puxar, toma, tem vista, frissa aí, tá bom? Então vem, vem! Toma, 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 toma Vistarei! Toma, 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 toma Vistarei! Vou, 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 vou! Desfavar, 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 desfavar! Gente, eu amava! Eu sou como um passarinho ou um partal que criou a casa É, são só dois versos Você vai morrer dentro da minha casa Porque eu trago a porrecia Ele traz a hipocrisia Na verdade eu vou te amassar Ritmo que te guia Calma que não acabou Eu tô sempre com a malícia Todo mundo sabe, nego Que eu não gosto da polícia Mas esse cara me pide Já levado, é uma delícia A padeia cheia pra sua mente magia Minha mente não tá vazia Por causa que o meu pessoal se entendeia Minha mente pode tá vazia Minha mente não tá vazia Minha mente não tá cheia Minha alma cheia Por isso que aqui não entende Você fala que você tem malícia E aqui não gosto de você Também falando que você odeia a polícia Eu também não tenho a polícia Eu também odeio a nossa história Por isso que eu tô mostrando Pra ver com que a ideia é que para Você odeia a polícia Então agora não vai se fuder Eu também não gosto da polícia Mas eu também não gosto de você É, na verdade não tá entendendo Eu não gosto de mim Pra sua opinião Eu não tô nem te entendendo Hoje ele vai morrer Cê não percebeu Por que eu não bato na polícia Porque cê não vai tentar tiro E quem tem a polícia Tá bom irmão Só que a batalha é uma da latidão Por isso que eu já faço um danço E a moraduna não tô por amor Por que você sabe A batalha ela não é tientinha A batalha não é sobre rato nem cor Essa porra é uma barra de rir Eu não tô falando pra ganhar a batalha Eu não tô falando pra ganhar a batalha Você não entende que isso é precário Eu tô falando é o seu direito Porque essa pauta ela é necessário Sabe por que? Eu tô aqui E você é um idiota Porque quando se fez igual Eu não sabia mandar Mas me ficava No canto da escola Só que eu vou te ensinar sobre a bíblia Vou te ensinar essa regra da luz Porque na bíblia tem um papo no cara Que se chama Jesus E você tá ligado Que agora o fato vem assim Ele morou por você Ele morou por todos Ele não morreu só por mim Porra Fechou Fechou pensando Mas aí família Vamos fazer então Muito barulho pra essa batalha É isso É com vocês então essa votação Deram? Tá vendo jeito? Vamos que vamos Pra quem começou Essa Barulho pra quem começou E barulho pra quem gostou Nas rivas de Sprat Diferentemente O barulho Quem gostou Nas rivas de Nicolás Jurados em 3, 2, 1 Sprat Mas aí Muito barulho Pro Nicolás Tchau 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 Tchau